Sinto saudade Deixar você prestando o quinto vestibular Eu fiquei nervosa, torcendo, rezando pra você passar Sinto saudade da nossa primeira vez no parque de diversão Eu tava com medo de ir no brinquedo e você segurou minha mão Sinto saudade do nosso cinema, da cena do beijo roubado Do frio na barriga e a mão gelada sabendo que tava ao seu lado Eu sinto saudade Eu fico, eu vivo, sentindo a sua saudade De nós, na voz Saudade da gente Saudade é pra sempre Eu vivo, sentindo a sua saudade Sinto saudade do meu corpo, pouco a pouco me descobrindo o seu Da gente chorando, se amando, sem acreditar no que aconteceu Eu sinto saudade daquela covinha estampada em seu sorriso Tô todo envergonhado quando eu te falei que não seria só um amigo Eu sinto saudade Eu fico, eu vivo, sentindo a sua saudade De nós, na voz Saudade da gente Saudade é pra sempre Eu vivo, sentindo a sua saudade Eu sinto saudade Eu fico, eu vivo, sentindo a sua saudade De nós, na voz Saudade da gente Saudade é pra sempre Eu vivo, sentindo saudade Eu fico, eu vivo, sentindo a sua saudade Na voz Saudade da gente Saudade é pra sempre Eu vivo, sentindo a sua saudade Eu fico, eu vivo, sentindo a sua saudade Eu sinto saudade Eu sinto saudade Eu sinto saudade Eu sinto saudade